Olá, a dica de hoje é sobre como começar bem o seu vídeo. E eu preparei uma apresentação prática para você ver o errado e o certo de como começar. Muitas pessoas já começam direto com o entrevistado e não é bom. Olha só, eu vou mostrar para você como é que é. Hoje nós vamos falar sobre a pesquisa sobre as empresas brasileiras. De cada 10 empresas, 6 fecham nos 5 primeiros anos, não é isso? Exatamente. No ano de 2009, por exemplo, mais de 700 mil empresas abriram. Está errado. Por que está errado? Porque eu abri já jogando a pergunta para ele sem dar a introdução. Olha só como pode ficar muito melhor. De cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar os 5 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Aqui ao meu lado está o pesquisador Daniel de Oliveira. Daniel, a que se deve esse número? Então, esse número se deve a uma crise econômica pela qual o Brasil está passando. Obrigado. Está vendo? É assim. Assim pode ficar melhor. Está vendo a diferença quando você faz o certo? É só a apresentação. Pois é, gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, manda para mim que pode ser a próxima dica. Ok? Tchau, tchau. Tchau.